E olha, a Anvisa aprovou a comercialização de autotestes que podem detectar o coronavírus. Com a decisão, a venda poderá ser feita de forma direta ao consumidor em farmácias. Mas, para isso, os fabricantes devem pedir o registro do produto junto à agência. Produtos já comuns nos Estados Unidos, Reino Unido e na Alemanha, o autoteste para a Covid-19 vai também passar a fazer parte da rotina dos brasileiros. Com sintomas ou não de coronavírus, o cidadão poderá comprar o produto em farmácias e fazer o autoexame em casa. A ideia é ampliar a testagem para conter o avanço da pandemia. Não resta dúvida que o produto de diagnóstico in vitro na forma de autoteste pode, sim, representar excelente estratégia de triagem e medida adicional no controle da pandemia. No autoteste, o paciente é quem coleta a sua própria amostra e segue as instruções do fabricante. O resultado sai em até 30 minutos. Em caso de positivo, o paciente deve procurar o serviço de saúde presencial ou por teleatendimento para confirmar o diagnóstico e receber as orientações necessárias. O uso de autotestes é vedado por uma resolução da Anvisa de 2015. A autorização excepcional e temporária só foi possível agora após o Ministério da Saúde divulgar nota técnica com proposta de política pública para a realização do exame. O autoteste não poderá ser usado, por exemplo, como comprovante para embarcar em viagens internacionais. Com a aprovação dessa regulamentação, não significa que o autoteste vai estar disponível hoje ou amanhã em um estabelecimento autorizado a sua comercialização. É preciso que uma empresa regularizada venha à Anvisa e registre o seu autoteste.